O tempo vai dizer o que eu sinto por você Nem o tempo e a distância vai fazer você Me sabe que é, não é, não é, não é, não é Sei que o dia você vai levar E a soltade vai fazer você Deitar de mim, meu corpo mais Me esquecer Você precisa olhar pra mim e dizer te amo Eu não consigo viver sem você Um dia eu quero poder te falar Que eu sou, sou, nem dizer Eu só sinto contigo Sempre vou se amar O que eu sinto com você O que eu tenho que pegar a bênção Vai fazer notícias O que eu tenho que ter O que eu tenho que pegar a bênção E a saudade quer fazer você É pra ti, eu pego mais E nem tudo esquecer E se vai pra mim ser te amo Eu não consigo viver sem você Eu quero poder te falar Não sou, não sou, não me disse Eu estou sempre contigo Eu sempre vou te amar Se achar que eu não sei o que eu vou Eu não sou, não sou, não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sei o que eu tenho Eu não sou, não sei o que eu tenho